Salve, salve galera do meu canal, começando mais um vídeo aqui pra vocês e hoje galera Eu vou aqui no Goiás, vou ter pro Goiás, certo? Vou te mostrar um porquinho que tá quase parindo Ah, outra coisa que eu vou falar pra vocês É o seguinte, ó, tudo que a gente, tudo que a gente, é, como é que se diz? O inimigo tira dois, Deus te dá quatro Não, quatro não, seis, oito Pera aí que eu vou mostrar pra vocês O que que acontece é o seguinte Eu tentei uns caras aí, descrevendo o canal Eu tava com, tava com cento e cento e trinta e pouquinho Aí galera, aí eu peguei, não, eu tava com cento e vinte e oito Aí galera, pra você ver, o meu irmão lá em Minas pegou, colocou nos status lá Um monte de gente pegou o link e colocou nos status, galera Agora eu tô quase batendo duzentos inscritos Então, tudo que você for fazer, galera Põe na mão de Deus que dá tudo certo Minha porquinha tá quase parindo, eu vou mostrar pra vocês Olha galera, agora eu vou pegar os cajamanguinhos pra dar pra ela Aqui ela ali, ó Duas, galera Já tá ali mais duas, só aí pra você ver Olha o choque aqui, ó Olha como é que a barriga era aceitar, ó Olha a cara dela Olha o marrocão ali, ó Tá com fome, bichinha Pode ser até que ela é bonitinha Parece que já valia, né Talvez aqui dá choque Peguei um cajamanguinhos aqui Ó galera, ó Essa aqui ela tá parida Tá com o fiotinho ali e o fiotinho tá pro mato Mas essa aqui ela vai parir Vamos ver se dá pra ver o úterinho dela Ó Tamanho da barriga dela Marrocão ali Peguei uma represinha Tem mais fortinho ali Certo, galera? Aí galera, sobre as montarias Vai sair vídeo novo, tá Vai sair vídeo novo Montando em mini boi Aqueles boizinhos pequenos Deixa eu pegar mais aqui Ó galera, pegando mais aqui Que elas gostam de cajamanga E aqui tem um pé, ó Cheio de cajamanga Será que gosta ou não? Vou passar pra cá Ó galera, o tamanho da barriga dela, ó Vem, vem Peguei uns cajamanguinhos aqui Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Ela é, ela é manzinha, não é brava não Aí ó Ó o tamanho do brindão, ó Aí galera Galera Galera, o vídeo foi esse Se você gostou do vídeo Inscreve no canal e deixa o like Fui Tchau Tchau Tchau